Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida! Bom dia, família Canção Nova! Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu sei que tem muitas pessoas em outros horários também rezando conosco, conosco buscando fazer a experiência da Palavra de Deus. E eu quero te dizer já neste momento, a Palavra de Deus cumpre o que ela diz. O Senhor cumpre em nossas vidas as suas promessas e Ele quer sim atender os nossos clamores, Ele quer sim realizar prodígios e milagres em nossas vidas. E é nesta certeza que nós começamos o nosso Sorrindo pra Vida. Seja muitíssimo bem-vindo você de todo o Brasil e além Brasil que reza com a gente neste momento. Que a graça do Senhor alcance você, alcance a sua vida. Eu abraço com todo o carinho os nossos irmãos e irmãs tão queridos. Família Canção Nova, espalhado mundo afora, que também reza com a gente nesta hora. Um abraço pra você, brasileiro ou não, mas que está sintonizado na TV Canção Nova, que nos acompanha através da internet, rezando também nesta hora. E é claro, os nossos queridos rádio ouvintes rezando com a gente, você da Rede Canção Nova de Rádio. Um abraço apertado a cada uma, a cada uma das emissoras espalhadas pelo Brasil, também em Portugal. Todos nós unidos na força do Espírito Santo para experimentar o poder da palavra de Deus. Que coisa boa, não é? Você já sabe, a Canção Nova é assim, sempre movida pela força do Espírito Santo. Quero te convidar já a anotar a palavra, porque hoje é o Monsenhor Jonas Avib que traz a frase do dia. Olha só o que ele fala pra gente. A esperança nasce da certeza da fé e essa é a grande certeza dos combatentes do Senhor. Olha só. A esperança nasce da certeza da fé e essa é a grande certeza dos combatentes. Nós que somos combatentes do Senhor, nós precisamos viver na esperança e viver na fé. Eu vou abraçando aqui os meus irmãos, mas antes eu quero abraçar os meus irmãos de comunidade que estiveram conosco nesse final de semana em retiro. Que maravilha! A Canção Nova se prepara para mais uma vez renovar o seu compromisso de consagração e de entrega a Deus, de serviço na evangelização. Então, nesse último final de semana, desde sexta-feira aqui em Castura Paulista, tiveram reunidos os membros da comunidade Canção Nova, Núcleo e Segundo Elo, rezando, clamando a Deus, se confraternizando. Foi um momento muito, muito, muito abençoado. Eu tive a oportunidade de conhecer e de reencontrar tantos e tantos irmãos queridos nas nossas frentes de missão aqui do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, tivemos irmãos da Bahia que também vieram participar aqui do nosso retiro. Foi uma grande festa, uma alegria imensa. Então, os meus irmãos de comunidade, um abraço bem carinhoso, bem apertado. Estamos unidos nesta belíssima missão de evangelizar. Vou abraçando os que estão mais pertinho aqui comigo, tá bom? E eu começo com ele, Márcio Mendes, bom dia! Bom dia, Valdênia! Parabéns também você, viu? Parabéns pra você também, pelo 2 de fevereiro, ele tá dizendo, né, gente, pela consagração. Por essa preparação tão boa, né? Foi lindo, não foi? Muito bom. É aquela palavra da escritura que diz, como é bom, como é agradável os irmãos unidos se encontraram. Os irmãos unidos viverem juntos. É preciso união para que haja beleza em estar juntos. É verdade. Irmãos desunidos, quando estão juntos, não é nada bonito de se ver, né? Então, a beleza está em sermos um. Padre Wagner foi espetacular numa pregação que ele fez para nós, nesse fim de semana, em que ele falava justamente sobre isso. Sobre o grande desejo do coração de Deus, que sejamos todos um. Um só corpo no Senhor, um só corpo, um só espírito. Se nós cristãos formos assim, nós seremos sempre uma bênção para este mundo. Então, que bom que é possível que comunidades se reúnam, como a Canção Nova fez, neste fim de semana. E não precisa ser uma comunidade de vida, como é o nosso caso. Uma paróquia é uma comunidade. E uma bela comunidade, também sonhada por Deus. Numa paróquia nós temos todos os carismas. Numa paróquia nós temos todos os serviços. Numa paróquia unida, ninguém deveria passar necessidade. Porque nós temos sempre irmãos que podem ajudar. Olha a força de sermos cristãos quando nós vivemos a nossa fé. Então, parabéns para nós que tivemos a oportunidade de fazer, sim, esse encontro. Coloco à sua disposição a palavra de Deus que está em Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Enquanto você anota, quero abraçar a todos os aniversariantes que hoje celebram o dom da vida. Você que já sabe que aí mais para o fim do dia vai ter um bolinho. Terá velhinhas, você gostando ou não, terá velhinhas sobre o bolinho. Você que completa mais um ano de vida, os meus parabéns. Que Deus te abençoe muito e que esses anos se multipliquem, se multipliquem para valer. E em cada aniversariante do dia de hoje, quero abraçar a minha irmã, a Meire, em Brasília. Nossa história juntos, como família, como irmãos. Meire, amo você, minha querida. Que hoje, nosso Senhor te abençoe muito por esse ano a mais que você está completando na sua vida. Você é uma bênção para mim. Eu te amo para valer. E que Deus te abençoe muito. Parabéns para a Meire, parabéns para todos os aniversariantes, como o Márcio falou. Eu quero seguir aqui também nesses cumprimentos, nesses abraços, nessa manifestação de carinho. A todos que trabalharam nesse encontro que nós fizemos aqui no Retiro. Conheci uma família linda de Guaratinguetá. Eles disseram que toda semana eles vêm à Cachoeira Paulista para rezar com a gente. Vem para participar da Santa Missa do Clube da Evangelização na quarta noite. Vem rezar conosco, são amigos, são família Canção Nova. Eles disseram, nossa, Val, frequenta a Canção Nova há mais de 15 anos. Amo demais essa obra. Estava o casal, estava o filho mais novo também, ali rezando com a gente. Um abraço bem carinhoso para eles e para todos que nos ajudaram. Porque na Canção Nova o Monsenhor já nos ensinou que ninguém é bom sozinho. E essa comunidade, que é a comunidade de vida, que também tem um segundo elo, mas também tem o grupo de amigos, mas também tem a grande família Canção Nova, que somos todos nós. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Não estamos sozinhos não aqui, gente. A alegria está garantida. Porque o Cassiano está do meu lado. Eu tenho a alegria de receber. Bom dia, Cassiano. Bom dia para você também. Bom dia para o Márcio, para a Cidna, para o meu irmão Elias. Um bom dia para quem está em casa, viu? Deus te abençoe. Você é especial para Deus. Como você começa esta semana dizendo isso. Quero mandar um abraço especial também para o interior do Pernambuco. Semana passada eu estava lá. Encontrei tanta gente boa. Estive em uma cidade chamada Taquaritinga do Norte. Eu ia fazer um show lá. E no outro dia em Bonito. Então foram inúmeras pessoas ali que eu tive a oportunidade de encontrar. Inclusive eu recebi aqui até uma doação. Vou passar aqui com a Valdem. Porque o nome dela é Sileide. Ela escreveu aqui várias vezes que ela ama. Nos ama, né? Ama todo mundo aqui da bancada. Mandou a sua contribuição. Pegou ali durante o show. Pegou um papelzinho ali na barraquinha lá da festa. Fez o bilhetinho com muito carinho. Obrigada. Então fica aqui o meu abraço para esse povo que ama a Canção Nova de todo o coração. E é tão interessante isso, esse carinho. Porque ela diz assim. Um abraço a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Aquele abraço para a bancada do Sorrindo para a Vida. A Canção Nova é meu alimento diário. Para a bancada do Sorrindo para a Vida. Ela deixou aqui. Amo vocês. E está enviando para nós a contribuição. Sileide, Deus lhe pague. Porque essa fala dela de que a Canção Nova é o alimento diário. Não é só na vida dela. Nós somos testemunhas de que nós também nos alimentamos e somos sustentados por este carisma. Mas bendito seja Deus que alimenta a tantos e tantos através do Sistema Canção Nova de comunicação. Você falou que foi aonde? No interior do Pernambuco? Pernambuco, Itacoalitinga do Norte. Aproveito para mandar um abraço também para o Padre Pedro das Romarias. Lá de Itacoalitinga do Norte. E Padre também o Monsenhor Miguel. Padre Sivonaldo, que é da cidade de Bonito, também no interior do Pernambuco. São cidades próximas. Então eu tive a oportunidade de encontrar ali inúmeras pessoas, de abraçar. O mais legal é isso, né? A gente vai fazer aquela festa, para fazer aquele show, para cantar, para rezar. Mas é muito gostoso quando a gente desce do palco e tem a oportunidade de abraçar um por um. E aí é muito legal, de escutar os testemunhos. E sobretudo assim, a gente se sente amado, né? Ah, eu amo a Canção Nova, eu amo vocês, eu amo o Sorrindo para a Vida. Então fica aqui, ó. Meu grande beijo e a minha gratidão a esse povo que nos ama de todo o coração. Amém. Gratidão a Deus, porque a Canção Nova é alimento diário na vida de tantos. Mas hoje, quem está acompanhando aqui o Cassiano? O Cassiano já até falou. É o Elias Júnior. Bom dia, Elias, bem-vindo. Bom dia. Estava um modão, gente. Um modão de viola aqui, Márcio. Pelo amor de Deus. Cheguei no estúdio, eu achei que eu estava no Canção Nova sertaneja. Pois então, a gente estava cantando Maria Passa na frente. É, estava aqui. Vítimo sertanejo. Dá uma palinha aí para a gente ver. Pode. Maria Passa na frente E risa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus Pro Sagrada seja minha luz Maria Passa na frente Coisa boa. A vó achando que deixa a gente só com água na boca. Ah, tá bom. Nasci ontem, tá. Gente, o Elias e a Canção Nova sertaneja Tanto na TV quanto na rádio também, né Elias? Isso, já comecei dando bom dia para o pessoal 5 da matina na rádio Canção Nova A gente costuma falar que o Sorrindo para a Vida sertaneja Começa 5 da manhã Porque justamente a intenção, o objetivo do programa É levar essa alegria que vem de Deus Essa alegria verdadeira Que nos levanta Independente do que a gente tem de problema Vamos levantar Vamos colocar à disposição A nossa fé principalmente E o programa Canção Nova sertaneja faz isso toda manhã Então a maior parte dos testemunhos que vem é justamente isso Obrigado porque eu começo o dia às vezes triste, desanimado E vocês me ajudam com esse ânimo, com essa injeção de ânimo logo cedo Abre um pouco, graças a Deus Bendito seja Deus Amém, amém Bendito sempre O sapo hoje, gente, ele está a caminho de Cruzilha Um beijo para ele, Salete, Dani Miranda Porque hoje tem especial lá, viu? Então, tanto o programa Amor Vencerá Quanto também o Terço da Misericórdia serão feitos lá em Cruzilha Então você de Cruzilha que nos acompanha Já vai se organizando para você também poder participar conosco, tá bom? Grande abraço a cada um de vocês A Dani chega lá no camarim e ela falou assim, Val, vou comer pão de queijo em Minas por você Falei, graças a mim, hein, Dani? Mas olha só, para você seguir participando aqui do nosso Sorrindo para a Vida Hoje eu já quero convidar você a participar, deixar o seu abraço Mas principalmente, como a Silêncio, lá no interior do Pernambuco Que diz que a Canção Nova é alimento diário na vida dela É também na sua vida? Qual é a sua experiência? Tem uma experiência com material de evangelização? Com a palavra de Deus? O que Deus fez na sua vida a partir da Canção Nova? Porque, gente, Deus segue agindo poderosamente no nosso meio Se não fez ainda, prepare-se Porque hoje é o dia da graça na sua vida Mas se já fez, conta para a Cidna Ela que te recebe nessa manhã Bom dia, Cidna Bom dia, Paulo Eita! Igualzinha São seus cabelos loiros Bom dia, Cidna! Bom dia, Cidna! Eu acho que é você que não está... Beleza! Por favor, você não... Ó, vai lá Dá um bom dia aqui para a Cidna Bom dia, Paulo Bom dia, meus irmãos Bom dia, você que faz parte da família Canção Nova E eu estou aqui para acolher Acolher você, acolher o seu pedido de oração Acolher o seu testemunho E também de onde você acompanha o Sorrindo para a Vida Se é aqui do Brasil ou além do Brasil Porque nós também alcançamos as nações Então, eu já estou aqui Você pode estar participando agora junto conosco Pelo e-mail sorrindopravida Arroba Canção Nova CN O Instagram, arroba Sorrindo para a Vida O Twitter, arroba Sorrindo para a Vida E o facebook.com barra Sorrindo para a Vida CN Então, você entra em contato conosco Eu já quero acolher você também E já, como nós já estamos aqui Bem antes do programa começar As pessoas já começam a interagir conosco E eu quero também já mandar aqui um alô Para a Ana Paula Ela fala assim Bom dia, bancada linda Meu nome é Ana Paula E assisto ao programa Sorrindo para a Vida Todos os dias Eu morava em Paris, na França E há dois meses estou morando em Guaratinguetá Aqui pertinho E olha que Deus Através da sua divina providência Ele deu ao meu esposo Um trabalho aí próximo da Canção Nova O que falo para vocês É que Deus é maravilhoso Gostaria de agradecer a cada um E assim que cheguei aqui no Brasil Eu já comecei a ser alimentada Pela palavra de Deus Através do livro Eu lhes trago melhora e cura Do Padre Rufus Através do Márcio Mendes Que transcreveu Eu quero agradecer a cada um de vocês E o quanto Na minha readaptação aqui no Brasil Este livro está me ajudando E ela mostra a fotinha dela aqui Ana Paula Mostra aqui ela com o livro Ela mandou para nós Beijo para Ana Paula Beijo para Ana Paula Que Deus abençoe Ana Paula Obrigada Seu testemunho está aqui E é isso né gente É o livro Eu lhes trago melhora e cura Do nosso querido E saudoso Padre Rufus Padre Rufus faleceu Mas o trabalho Que ele iniciou Inclusive junto da Canção Nova Continua Devido ao Ao belo patrimônio De fé Que ele nos deixou também Através dos seus ensinamentos Simples E poderosos Repito a você Ensinamentos simples E poderosos Cheios do amor de Deus Cheios da unção Do Espírito Santo É impossível A gente terminar De ler um capítulo Deste livro São capítulos Bem curtinhos Mas é impossível A gente terminar De ler um capítulo Deste livro Sem sentir Que houve algo De diferente Acontecendo Dentro do nosso coração É um banho Que a gente recebe Por dentro Sabe Quem gosta De tomar banho E sabe o bem Que faz pra gente Por fora Quando a gente se lava Aquele frescura As energias Que se revigoram A gente que encontra Alívio Então você vai entender O que eu estou lhe dizendo Porque esse livro Fez o mesmo Por dentro Em mim E tem orações Aqui Algumas orações Poderosíssimas Em Deus Essa oração Da página 132 Toda família Deveria fazer Você deveria fazer Sinceramente Estou lhe dizendo Aqui agora É um livro Que não é meu Mas se tornou meu Quando ele Ele me fez O bem que me fez Quando ele atingiu Meu coração E na página 132 Eu asseguro a você Que essa oração Feita com fé Ela vai desatar Muitos nós Que andam amarrando A sua vida Os testemunhos Vão chegando Cada vez mais A respeito Das pessoas Que fizeram Uma experiência De liberdade Em Deus Através deste livro Porque Nosso Senhor Tem libertado Muitas pessoas Sabe quando você Solta a pessoa Sabe quando A pessoa está Amarrada Na tristeza Na angústia Na dor Na falta de perspectiva Sem sentido Para a vida A própria pessoa Diz A minha vida Não anda Minha vida Está amarrada Esse livro É uma graça De Deus Para nós Que nos solta No Senhor Então Apresento Mais uma vez A você O livro Do Padre Rufus Pereira Eu Lhes trago Melhora E cura Será um bem Para a sua alma Ai amém O Márcio Quando falou Das orações O conteúdo É impressionante Porque a clareza Com que o Padre Rufus Fala De libertação E de cura É realmente Um dom De Deus Fala com maestria Mas as orações Gente É tudo aquilo Que nós gostaríamos De falar Com Deus E talvez Eu pelo menos Nessa minha experiência Eu não conseguia Reunir essas palavras Numa oração Numa intenção Então realmente Eu sinto nas orações Márcio A experiência é essa O Espírito Santo Sondando A minha vida E apresentando A Deus Aquilo que eu nem sabia Que eu precisava Sinto o Espírito Santo Presfrutando O meu coração E oferecendo a Deus Aquelas intenções Então as orações Desse livro Eu achei todas elas Muito assertivas Muito apropriadas Para a minha vida Essa é uma experiência Queria que você Fizesse também E eu vou te dar Uma dica Eu não sei se os meninos Daqui estão sabendo Se é a Cid Não, Márcio Olha só Toda a loja Está com 15% De desconto É isso mesmo A loja Canção Nova Todos os materiais De evangelização Estão com 15% De desconto São as 72 horas Pela evangelização Nós vamos rezar Nós vamos clamar A Deus E aí convido você A se unir a nós Nessas 72 horas De evangelização Porque para dar sentido Não é simplesmente Vender os materiais De evangelização É fazer com que Esses materiais De evangelização De maneira muito Assertiva Alcancem a vida Das pessoas Então 15% De desconto Para facilitar Para que você Tenha possibilidade De oferecer Mais materiais De evangelização As pessoas Que você conhece E quem sabe Adquirir para si Também Então confere lá No nosso site Loja.cancionova.com Loja.cancionova.com Acesse Dê uma olhada Dos materiais Eu gosto sempre De dizer Que nós temos Uma vasta Categoria De evangelização Tem material Para adolescente Para criança Para adulto Para as pessoas Que sofrem De depressão Para as pessoas Com problema de sono Tem material De espiritualidade De catequese Tem vestuário Porque de repente Você fala Eu queria presentear Alguém Que ela tivesse Um encontro com Deus Mas eu não queria Já dando Um livro Uma outra coisa Eu queria começar Com outros adereços Com outros materiais Mas que tragam A palavra de Deus Tudo isso tem No nosso site Então dá uma conferida Porque eu tenho certeza Que tem algum material Apropriado para você Ou para alguém Que você conhece Loja.cancionova.com Ou pode pelo telefone Que também é WhatsApp 12 3186 2600 Nós já estamos Em oração As intenções Já vão chegando Eu quero convidar você A deixar a sua intenção Eu estou com um testemunho Mas deve estar na minha bolsa Se não estiver na minha mesa De uma pessoa E eu disse assim Que benção é Eu estou rindo para a vida Na minha vida E na vida de tantas pessoas É a Flor Ela disse assim Meu apelido é esse E ela contou Da experiência Que ela fez No final do ano Em dezembro De pedir a Deus E ser atendida Por Deus Ela falou Eu sou intercessora Sou de grupo de oração Mas há muito tempo Eu não tinha coragem De colocar algo Que para mim Era impossível Nas mãos de Deus E eu fiz isso Sabendo que era impossível Mas ela falou Mas motivados por vocês Da canção nova Eu entreguei algo Que para mim Era impossível Era uma viagem Que ela precisava fazer Há 30 anos Ela não se reunia No Natal Com os familiares Ela falou Val Não tinha possibilidade E não era financeira Simplesmente o problema Mas eram todas As outras realidades Eu conto para vocês Depois Com mais detalhes Mas ela dizia assim A canção nova Me ensinou A colocar O impossível Na mão de Deus E a acreditar E ela falou Val E Deus não me decepcionou Ela escreveu Da casa dela Ela disse assim Deus não me decepcionou Que era impossível Para mim Eu estou aqui Podendo testemunhar O quanto Deus fez Deus fez na vida da flor Deus fez na minha vida Na vida dos meus irmãos E Deus pode realizar O impossível Na sua vida também Então hoje o convite É rezar e rezar com fé Tá bom? Vamos rezar com fé Quem ainda não pegou A palavra de Deus Corre lá e pegue Hoje é Eclesiástico Capítulo 2 Versículos do 1 ao 6 Eclesiástico 2 Do 1 ao 6 Palavra de Deus Para nós Para a gente rezar junto E permitir que Deus transforme A nossa vida Porque a palavra de Deus Realiza isso Tá bom? A gente canta com Elias Com Cassiano Para preparar o nosso coração Vamos lá Jesus Todo poderoso é o seu nome Jesus 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 Todo poderoso é o seu nome Todo poderoso é o seu nome Jesus Jesus Nome que restaura a alma Que faz o mar se acalmar Faz a tempestade passar Jesus Nome que liberta os cativos Que cura todo o ferido e salva Todo aquele que invocar Todo poderoso é o seu nome Todo poderoso é o seu nome Jesus Jesus Todo poderoso é o seu nome Todo poderoso é o seu nome Jesus Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eclesiástico capítulo 2 Versículos do 1 ao 6 Preste muita atenção nesta palavra É um privilégio para nós Que Deus nos dê esta palavra nesta manhã Que o Senhor nos oriente por meio dos ensinamentos que aqui estão Que o Senhor Que o Senhor firme o nosso passo Que o Senhor nos dê firmeza na vida Através desta palavra que aqui está Esta palavra será para nós agora Esta palavra será para nós agora remédio para os nossos sentimentos Remédio para os nossos pensamentos Vigor para o nosso corpo É uma palavra que levanta os desanimados Que cura os feridos Que liberta os prisioneiros Então acolha esta palavra Como ao próprio Deus Porque é Deus visitando você nesta manhã Eclesiástico capítulo 2 Versículos do 1 ao 6 Assim nos diz a palavra de Deus Filho Filha Se te apresentares Para servir a Deus Permanece firme na justiça e no temor E prepara a tua alma para aprovação Prepara a tua alma para aprovação Mantém o teu coração firme E se constante Inclina o teu ouvido E acolhe as palavras inteligentes Não te afobes Não te entristeças No tempo da contrariedade Suporta as demoras de Deus Agarra-te a Deus E não o largues Suporta as demoras de Deus Agarra-te a Deus Agarra-te a Deus E não o largues Para que seja sábio em teus caminhos Tudo o que te acontecer Tudo, tudo o que te acontecer Aceita-o E se constante na dor Na tua humilhação Tem paciência Pois é no fogo Que o ouro E a prata São provados E no cadinho Da humilhação São provados Os que são Agradáveis a Deus Crê em Deus E Ele cuidará de ti Crê em Deus E Ele cuidará de ti Espera nele E Ele dirigirá os teus caminhos Conserva seu temor E nele permanece Até a velhice Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Se você se apresentar a Deus Se no íntimo do seu coração Você disser Eu sou de Deus Eu estou nas mãos de Deus Eu amo a Deus Eu quero fazer o que Deus quiser que eu faça Se te apresentares assim Para servir ao Senhor Permanece firme Seja firme Na justiça E no temor No que é justo E no que respeita a Deus Você precisa ser firme em duas coisas Ser firme em ser uma pessoa certa Uma pessoa boa Uma pessoa justa Nisso não tem negociação Nisso você é firme Faça o que é certo Se o outro faz Isso é problema do outro Não vou deixar de fazer o que é certo Porque o outro não faz Não vou me desculpar Nos meus erros Por causa das atitudes dos outros Todo mundo faz Então eu faço também O que eu estou fazendo É menos do que o outro está fazendo Se vem chamar a minha atenção Porque eu estou fazendo errado Tem gente fazendo pior do que eu Não Você não é uma pessoa de Deus Seja firme no que é certo Primeiro ponto Segundo Seja firme em respeitar a Deus Esse temor aqui é um amor respeitoso Nessas duas coisas a gente não pode amolecer Em respeitar a Deus com o amor de todo o nosso coração Em fazer o que é certo Nessas coisas Firmeza Está firme Firmou essas duas pernas Não é? Duas pernas para você ficar em pé É Ser justo E ter mente a Deus Respeitar a Deus E fazer o correto O bom O que é santo Firmou Prepara a tua alma para provação Prepara Prepara A tua alma para provação Ou seja Vamos dizer de outra forma Para ficar mais claro Para a provação Esteja preparado Porque as vezes quando a gente diz Prepara a tua alma para provação Parece até que é assim A tua batata está assando É bem assim Deixa estar É Prepara a tua alma para A tua batata está assando Não, não é assim É o contrário Para a provação Que vem sempre Esteja preparado Não é que coisas ruins Simplesmente vão acontecer Porque você é um homem de Deus Porque você é uma mulher de Deus Essas coisas acontecem mesmo Mas você pode reagir a elas De forma diferente Como? Esteja preparado E preparado como? Sendo firme Em fazer o bem Em ser justo Sendo firme No seu relacionamento com Deus Num respeito amoroso a Deus Mantém o teu coração firme Diz de novo a palavra Seja constante Inclina o teu coração E acolhe as palavras inteligentes Firma o coração Não se venda Não se entregue Por qualquer preço Não desista Diante das dificuldades Não seja mole Porque a vida bateu duro Contra você Nessa hora De provação E de dificuldade Quando você sente vontade De desistir Abre o seu ouvido E acolhe as palavras inteligentes Seja inteligente Na hora da dor Seja inteligente Na hora do sofrimento Para você não ser destruído Porque na hora da dor Na hora do sofrimento Nós podemos crescer Ou nós podemos afundar Seja inteligente Para você não afundar Não te afobes Diz a palavra de Deus Não é? E na Bíblia Ave Maria Não te entristeças Na hora da provação Na hora da dor Não seja um afobado Um angustiado Que quer fazer as coisas Acontecerem a qualquer custo E não seja também Uma pessoa Deprimida Pelos cantos Abatida Cheia de tristeza Não se entristeça Porque você foi contrariado Não te afobes No tempo da contrariedade Não fique amuado Porque as coisas Não aconteceram Como você gostaria Que acontecesse Não foi do meu jeito Então eu me retiro Não foi do meu jeito Então eu fico emburrado Vou cruzar os meus braços Vou sentar aqui E não me movo mais Porque eu tinha pensado De um jeito E estão fazendo Tudo diferente Ah, se viver é assim Não quero mais viver A palavra de Deus nos diz Nesta hora Em que você for contrariado Porque a vida Ela também é composta De contrariedades Infeliz da criança Que o pai não ensina A lidar com contrariedades Gente, nós temos encontrado Tantas pessoas fracas Emocionalmente Fracas psicologicamente Olha, um psicólogo É um bem Como é bom Nós temos um bom profissional Da saúde emocional Da saúde mental Nos ajudando Mas tem pessoas Que usam o psicólogo Como uma muleta A pessoa não quer uma ajuda A pessoa só faz Se ele estiver ali do lado Para poder ajudar A pessoa não dá um passo Sem consultar o psicólogo Lembrando que Tem muitos psicólogos Que também tem a vida deles E nem a vida deles Eles resolveram direito ainda E a pessoa está ali Olha Como uma muleta Apoiado no outro Por quê? Porque não consegue lidar com a vida Porque não sabe ser contrariado Porque era aquela criança Que o pai fazia a vontade toda A mãe fazia a vontade toda A criança chorava O pai e a mãe corria Para poder atender Aos caprichos Não eram as necessidades Aos caprichos da criança A criança de pirraça Quebrava o brinquedo Vai lá Compra outro brinquedinho Para o fulaninho Fulaninho não quer comer a comida Fulaninho não come a comida Porque fulaninho não pode ser contrariado Eu conheci um rapaz Eu morava ainda em São Paulo E num desses dias Que a gente chega cansado De missão Tarde da noite Fui pegar uma comida já feita Tinha uma comida chinesa Que vendia bem baratinho Ali perto da gente Em Santo Amaro Enquanto eu estava ali Fazendo a compra O chinês Disse pra mim Tá vendo esse menino gordo aí? Eu falei Tô Ele fala mal português Então ele fala O que vem na cabeça Tá vendo esse menino gordo aí? Eu falei Tô Não bebe água Não bebe água não Não bebe água Ele só bebe coca-cola Se você der água pra ele Ele vomita Já vi Eu falei Sério? Sério Todos os dias Ele compra aqui 4, 6 litros de coca-cola Só para ele Só bebe coca-cola Onde será que ele aprendeu isso? Será que veio no gene dele No DNA? Será que Deus fez aquele Só para beber coca-cola? Não É o pai e a mãe Que primeiro ensinou a beber E segundo Não soube por limites E a pessoa está se envenenando Porque come porcaria Não pode ser contrariado Porque senão fica triste Porque senão quer se matar Olha Desde cedinho Viu gente? Que isso vai sendo impingido na pessoa Eu digo pra você Se isso aconteceu com você Se você foi uma pessoa Que cresceu sem saber lidar Com as contrariedades da vida Peça ao Espírito Santo Para te ajudar E cumpra esta palavra Na sua vida Qual é? Não te afobes no tempo Da contrariedade Não tenhas medo Quando a contrariedade chegar Não te entristeças Porque as coisas não foram Do jeito que você queria Porque as vezes na vida Deus usa até Essas contrariedades Para poder nos corrigir Como um pai amoroso Que ele é Suporta as demoras de Deus Porque Deus não é um pai Que faz os caprichos dos filhos Deus não atende aos caprichos Deus atende às necessidades Ai mas Nossa Márcio Será que Deus é assim Só dá aquilo que a pessoa precisa Meu amigo Eu e você já temos na vida Muito mais do que nós precisamos Então a gente sabe Que Deus dá Além do que a gente precisa Mas ele não se dobra A os nossos caprichos Não aceita Se curvar A pirracentos Como Deus também Não se curva a bajuladores Com Deus não funciona Nem pirraça Nem bajulação Ali nós somos filhos Filhos conhecidos Filhos amados Que Deus vai tratar Da melhor maneira Para o nosso crescimento E olha Muitas vezes Ele faz a gente esperar Porque a esperança Vai ser boa Para nós Então a sabedoria Nos diz Nesta manhã Suporta As demoras De Deus E se aquilo que você pediu Para que você tenha clareza Para que você tenha clareza De que caminho seguir Para que você tenha um objetivo Na vida Para que você não vive Angustiado Pensando Será que eu escolhi direito? Será que esse é o meu caminho? Será que eu não deveria estar em outro lugar? Será que eu não deveria estar com outra pessoa? Será que eu não estou desperdiçando a minha vida? Olha Para escolher com sabedoria A sabedoria que nos liberta De toda a opressão Desses pensamentos O que a palavra de Deus nos diz? Suporta as demoras de Deus Treine-se Aprendendo a esperar Agarrado com Deus Em todos os momentos Sem jamais o largar E isso fará de você Uma pessoa sábia Em todos os teus caminhos Em todas as tuas escolhas Como mulher Como marido Como pai Como mãe Como filho Como dono de uma empresa Como chefe no seu trabalho Como um contratado Como um empregado Como um bom vizinho Você será sábio Em todos os teus caminhos Inclusive para desvencilhar Outras pessoas Nas armadilhas Em que elas caíram Continua a palavra de Deus Nos dizendo Tudo o que te acontecer Aceita-o Ah, isso aí é difícil demais Aceitar tudo O que acontecer com a gente Sim Porque se você não aceitar O que te acontece Você vai viver No desespero Você tem que aceitar A perda Perdeu Faliu Teve que amputar o membro Teve que cortar o braço Teve que cortar a perna Para você viver Ah, foi uma desgraça Eu ter perdido a minha perna Foi uma desgraça Eu ter perdido o meu braço Meu amigo Graças a Deus Você pode Com essa intervenção Viver Dar graças a Deus Em todas as circunstâncias Enquanto a gente não aceita O que aconteceu conosco Nós nos tornamos Revoltados Angustiados Entristecidos Por causa de uma perda Que a gente sofreu A gente estraga Todo o resto Aceita Não aceito Ter sido abandonada Pelo meu marido Se você não aceitar Sabe o que acontece É como se todos os dias Ele estivesse te abandonando De novo Você vai eternizar a dor Eternizar Algo que aconteceu Uma vez só Porque ele deixou você Uma vez Deixou e não voltou Mas foi uma vez Você eterniza Aquele sofrimento Você cai No ciclo vicioso Do ressentimento Todos os dias Aquilo se renova Para destruir você Vou fazer o que Marcio? Aceita E quando E quando as pessoas Vierem me perguntar Ué Fala a verdade Cabeça é dele Escolher dele Foi ele quem fez Ele foi embora Não fui eu Eu teria escolhido Diferente Mas Ah mas por que? Porque aí a gente Fica pensando Que as pessoas julgam Por que que o outro Deixou a gente? Meu amigo Minha amiga As vezes a gente Não sabe por que Que a gente toma Certas decisões Imagine Saber por que Que o outro tomou O que ele decidiu Isso é problema dele Problema dele com Deus Ele assumiu um compromisso Que ele não quer cumprir O que que você vai fazer? Aceita Porque se você não aceitar Você não vai ter uma vida Você não vai conseguir viver Você não vai conseguir Levar a sua vida pra frente Você tá vendo como essa palavra É uma palavra de sabedoria Pra nós Tudo que te acontece Aceita Só que uma coisa interessante Acontece Valdênia Quando a gente aceita O que nos acontece Se eu der pra você Esse livro é seu? Esse livro não é meu não Mas se eu der ele pra você Você aceita? Eu aceito De quem é o livro agora? Agora é meu Agora é seu E sendo seu Você pode fazer o que com ele? Eu posso dar de presente Posso ler Posso fazer o que eu quiser O que você quiser Enquanto você não aceita O que te acontece O que te aconteceu Não te pertence Enquanto não te pertence Você não tem domínio Sobre o que te aconteceu Você não pode transformar O que te aconteceu Mas quando você diz Aconteceu comigo Não era o que eu queria Mas eu aceito Você tomou posse daquilo E agora você faz O que você quiser Inclusive rasgar Queimar Jogar no lixo É seu Inclusive por um ponto final Inclusive aprender Com aquela situação Para ajudar outras pessoas Que infelizmente Entrarão pelo mesmo caminho Que você entrou Ou serão vitimados Pelas mesmas circunstâncias Que você foi Mas só tem um jeito De você transformar as situações É primeiramente aceitando-as E diz aqui a palavra Na dor permanece firme Na tua humilhação Tem paciência Paciência Está doendo demais Essa humilhação Tenha paciência Porque a humilhação Só dói Enquanto a gente Não aceita A nossa verdade Quando você aceita A sua verdade Deixa de doer Outro dia Eu vi um filósofo Fazendo uma Uma colocação Que é tão simples Mas as pessoas Elas Não agem Como pensam Ele dizia assim Se alguém xinga A minha mãe De prostituta Ele disse Eu não posso Ficar irritado Não posso Porque se ele xinga A minha mãe De prostituta E ela não é O problema é dele Que não sabe O que está dizendo Por que eu vou Ficar irritado Ela não é Agora se ele xinga A minha mãe De prostituta E ela é Eu não tenho Por que ficar irritado Porque ela é Então de um jeito Ou de outro Não tem por que A gente se irritar Com a verdade A humildade Gente É a gente A gente aprender A aceitar A verdade Da nossa vida Quando eu vou Quando eu vou lidando Com a verdade A humilhação Não me destrói Ela me eleva Ela me purifica Por isso a palavra De Deus Me diz aqui Que é no cadinho Da humilhação Que são purificadas As pessoas Agradáveis a Deus E termina Esse ensinamento Maravilhoso Com uma promessa De Deus Em que diz Confia em Deus E ele cuidará de ti Depois de todos Esses conselhos Mesmo que você Diga assim Isso que você está falando É difícil de aceitar É difícil até de ouvir É bonito falando Mas é muito duro Vivendo Aí a palavra de Deus Diz Se é assim Para você Confia em Deus E ele cuidará de ti Confia em Deus E ele te terá nas mãos Ele te protegerá Espera nele Espera por Deus Escute a Deus Busque o que Deus quer Qual é a vontade dele Para aquela circunstância Específica Para aquela situação Concreta Procure entender O que Deus quer de você Naquela situação Isso é esperar em Deus E o Senhor Dirigirá Os teus caminhos Veja Deus nos chamou Gente Deus chamou a mim Deus chamou a você Ele nos chamou A existência Você só existe Porque Deus te quis E Deus nos chamou A existência Nos amou E não se contentou Em nos ter por criaturas Fez de nossos filhos Primeiro porque nos fez A sua imagem semelhante Segundo porque Mandou Jesus Ao nosso encontro Para que compartilhasse Conosco A sua vida divina Jesus não veio apenas Nos salvar Dos nossos pecados Nosso Senhor Jesus Cristo Veio nos elevar A uma nova categoria Ele nos divinizou E no nosso batismo Nós recebemos de Deus Força Poder espiritual Todo batizado Tem força espiritual Tem poder espiritual Mas muitos Não agem Como Aquilo que tem Muitos Vivem fracos Porque não sabem O que Deus Fez deles Não sabem O que Deus Lhes concedeu Não sabem O lugar privilegiado Que Deus Lhes deu No reino dos céus Mas você Que é um batizado Você foi ungido Por nosso Senhor Ungido E digo mais a você Quando você Que foi ungido Por Deus No batismo Tem consciência Do Filho de Deus Que você é Não é você Quem tem medo Do demônio É o demônio Que se apavora De medo De você O demônio Tem pavor De pessoas Ungidas Pelo Espírito Santo E ele não consegue Se aproximar Delas Não consegue Por isso São Pedro diz Que ele fica De longe rondando Por que Que ele fica Rondando Como um leão Procurando a quem Devorar Ele fica rondando E não consegue Se aproximar Ele não consegue Chegar na pessoa A não ser Quando a pessoa Vai se enfraquecendo A não ser Quando a pessoa Desacredita De que Deus Está com ela A não ser Quando a pessoa Dispensa a força De Deus Para viver Das próprias forças Quando quer viver No pecado Quando quer viver Na rebeldia Aí ele tem Força de seduzi-la Para o mal Você pode ver Que o demônio É espírito Ele não pode Pôr a mão Na pessoa Porque ele não tem Mão para pôr Como é que ele Destrói uma pessoa Convencendo a pessoa A se autodestruir Convencendo a pessoa A fazer pecado Convencendo a pessoa A viver no ódio Convencendo a pessoa A viver no desespero Convencendo a pessoa A fazer a mesma escolha Que ele O demônio Um dia fez De se pôr contra Deus De querer ser O que ela não é De se deturpar De se perverter E aí a pessoa Entra na profunda Infelicidade No grande desgosto Na tristeza infinita Chamada inferno É isso que o demônio faz Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo Diz que ele é Assassino Mas diz que Ele é ladrão Porque ele rouba A graça das pessoas Rouba a felicidade E diz Como é que ele faz isso Mentindo A grande arma Do demônio É a mentira Por isso que A nossa grande arma Contra ele É a humildade Porque a humildade É a verdade aplicada Olha aí Que definição Bonita de verdade De humildade Humildade É a verdade Aplicada Então O demônio Pouco pode Ou nada pode Contra uma pessoa Humilde Porque ele Que é mentiroso Só consegue agir Na nossa vida Através da mentira Preste atenção Em quantas mentiras Você já caiu Quantas pessoas Da sua família Você já detestou Por causa de alguém Que contou mentira Para você Falou que estavam Falando mal de você Falou que a pessoa Te agiu contra você Você ficou de mal Da pessoa Aí você passou A fazer o mal Contra ela Aí ela atingida Por você Resolveu Devolver o mal Aí passam anos Você descobre Que aquilo que contaram Para você É mentira Mas agora O desentendimento Entre você E aquela pessoa É verdade Por quê? Porque movido Por uma mentira Você fez o mal Contra quem Não tinha de peito mal O demônio Não é assim Ele começa A colocar na sua cabeça Coisas que não existem Que as pessoas Não te amam Que as pessoas Não te aceitam Que tudo o que você faz É mal vindo É mal quisto Que as pessoas Não tem gratidão Por você Que se você morrer E nada É a mesma coisa E nós vamos Acreditando Nessas mentiras E vamos nos deixando Dominar por ele Mas você Não precisa Temer o demônio Nem se sujeitar Às mentiras dele Porque Deus Te colocou Acima dele Você é um ungido De Deus O Espírito Santo Está sobre você Deus escolheu você Olha Tem uma frase Do Albert Einstein Que muitos de nós Repetimos sem saber Que é dele Que ele diz Que Deus Não escolhe Capacitados Mas capacita Os seus escolhidos Essa verdade É absoluta? Não Não é absoluta não Ela é verdade Mas ela não é absoluta Ela precisa ser conjugada Com uma outra Que diz Santo Agostinho Que a graça Supõe a natureza Como assim? A graça de Deus Para poder agir Precisa encontrar também Uma pessoa Que se prepara É diferente A pregação De uma pessoa Que se prepara E de uma pessoa Que não se prepara É diferente A missa celebrada Por um padre Que se prepara E um padre Que não se prepara Mas a missa É a mesma A missa é a mesma O sacrifício de Jesus É o mesmo O sacrifício de Jesus É o mesmo Nós não estamos Colocando em questão O sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Mas como aquele instrumento Que Deus usa Para fazer aquele sacrifício Acontecer Está mais ou menos Disponível Para que Deus Possa fazê-lo Quanto mais a pessoa Se prepara em Deus Uma vida santa Uma vida de oração Estuda Se torna sábio Se torna adulto Se torna santo Mais essa pessoa É eficaz No serviço que faz A graça Supõe a natureza Mas também é verdade Que Deus Quando escolheu A gente não estava Preparado Ele foi preparando A gente pelo caminho Ele foi nos capacitando Quando você diz Sem a Deus O Espírito Santo Encontra espaço Para preparar Você seja Para o que for Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo Deixa claro Que quando nos deu O seu Espírito Santo Ele nos revestiu Com poder Ele diz Dei-vos poder Para destruir Toda obra do diabo Para pisar Todo mal Para curar Toda enfermidade Deus nos deu Um poder Para extirpar O mal do mundo Só que muitas vezes Nós vivemos Pelos cantos Como pessoas Dignas de pena Nós vivemos Pelos cantos Com dó De nós mesmos Olha Durante um bom tempo Na minha vida Eu atendi Orações de libertação Um bom tempo Não fui eu Quem fui atrás disso Eu sempre fui apaixonado Pelos dons Do Espírito Santo Sempre E sou Sou um apaixonado Pelos dons Do Espírito Santo Os que Deus me deu E os que Deus deu Para os meus irmãos Eu fico Estaraziado Eu ouço O Padre Roger Contando as coisas Que Deus fala Por meio dele Eu vibro Eu estava Encontrei um amigo meu Lá de Cascavel O Ronaldo O Ronaldo Me contou Que ele Visitou um padre Durante muito tempo O padre não Teia inconsciente Um coma E o Ronaldo Ia lá Sempre E rezava pelo padre Toda semana Ele ia lá E já tinha muitos dias Que ele rezava Pelo padre Mas o padre Não ouvia O padre não falava O padre não reagia E ele se sentiu Como que rezando Por uma pedra No quarto Como era um padre Deixaram sintonizado Na canção nova E o Ronaldo ali Rezando pelo padre A canção nova Passando E ele pensou Eu não vou voltar Mais aqui não Esse homem não ouve Esse homem não vê Ele nem sabe Que eu estou aqui Estou perdendo O meu tempo Fez a oração Estava saindo Padre de Meus Começa pela televisão Você que está agora Aí na UTI No quarto De um hospital Na UTI Rezando Por um padre E você acabou De pensar A centenas de quilômetros De distância Milhares 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 de quilômetros De distância Acabou de pensar Eu não vou voltar mais Porque a minha oração Não faz efeito E tudo mais Ele parou Dentro do quarto Olhou para a televisão E disse assim Nossa senhora Parece até que é comigo Nossa Parece até que você é padre Viu o que eu pensei agora E ele Não se convenceu não Estava para sair pela porta Quando o padre de Milson Diz na televisão É com você mesmo Ronaldo Nossa senhora Aí ele disse Que naquela hora Ele caiu em si Aí você pergunta Pergunta a mim Você acredita nisso? Eu acredito Porque eu conheço O padre de Milson Eu acredito Porque eu conheço O Ronaldo E acredito Porque nessa altura Nem o padre de Milson Conhecia o Ronaldo Nem o Ronaldo O conhecia Sou apaixonado Pelos carismas Do Espírito Santo Isso é um dom Chamado palavra de ciência Quanto bem Já aconteceu Aqui dentro Dessa comunidade Através dessa palavra De ciência Por meio do padre Jonas Por meio da Luzia Santiago Amo os dons Do Espírito Santo Dos meus irmãos E amo Aquele dom Que Deus deu a mim também E olha Muitas vezes Apaixonado pelos carismas Estudando sobre ele Estudando sobre o dom de cura Eu fui aprendendo Sobre libertação Fui aprendendo Cada vez mais Eu lembro que Um dia Eu terminei de estudar Era noite Eu estava em Queluz E eu fiz uma oração Dizendo Senhor O Senhor me deu a teoria Agora então O Senhor me dê a prática Ai que oração Sincera Sincera Não sei se hoje Eu a faria De noite Terminando de Reaprender Sobre a libertação No dia seguinte Apareceu Uma situação Extremamente difícil E não havia Ninguém Para rezar Por aquela mulher Que estava Tomada Por um espírito Diabólico A não ser eu Porque eu tinha Estudado As pessoas da minha casa Sabiam disso E falaram Para que eu fosse Lá atender Porque o jovem Que veio procurar Ajuda na Canção Nova Estava aos prantos E desesperado E quando eu cheguei Na casa dele Era tudo verdade A mãe estava Realmente em uma situação Lastimável E quando eu me aproximei Para poder rezar Por aquela mulher Que eu nunca Tinha visto na vida E que ela Não tinha me visto E não me conhecia Ela não sabia Onde o filho Tinha ido Quando nós entramos Aquela coisa Que estava nela Nos reconheceu A mim e a minha Mãe de comunidade Que dava comigo E disse assim Vocês são da Canção Nova Não são? Quem mandou chamar vocês? Eu não tenho nada A ver com vocês E disse Vocês são da luz? Nós somos das trevas E ali eu querendo acreditar Que aquela coisa Não era real ainda Não é? Querendo acreditar Que era simplesmente Uma mulher Que estava emocionalmente Afetada E ela se achava Das trevas Para prosseguir Com a oração E aí aquela coisa Travou conosco Um combate E nos dizer Que não iria sair dela Porque eles eram muitos E nós éramos só dois Que a nossa oração Era fraca Mas na mesma hora O Espírito Santo Disse para mim Você não veio aqui Em nome da sua oração Você veio aqui Em nome de Cristo E ele é forte É poderoso Amém A nossa oração É fraca A minha A sua De qualquer pessoa E sempre será Porque nós somos fracos Mas o Deus Ao qual nós oramos É forte É poderoso E ouve a nossa Frágil coração Eu fui para Curitiba Um dia muito difícil Para mim Eu tinha passado Naquele dia Por uma grande Humilhação Eu tinha sofrido Uma injustiça Bem séria Bem grave E fui em missão Despedaçado De dor E de tristeza Chegando em Curitiba Fui substituir Uma pessoa Que tinha feito Um dia maravilhoso Foi o Ironi Tinha rezado Com as pessoas No sábado E eu Tinha Ficado com o domingo E eu ia pelo caminho Pensando assim Meu Deus Eu é que estou precisando Fazer um retiro Aí eu vou lá Para pregar Num retiro O que eu tenho Para dar a essas pessoas E Deus respondia Dentro do meu coração Você tem a mim É a mim Que você deve dar E eu fui Porque sempre Sempre fui Fui também Naquela situação Né E chegando lá Com o coração Bem machucado Eu fiz a pregação Mas não fiz Pregação Depressiva Melancólica Para baixo não Porque a pregação Gente É uma boa notícia É uma boa nova Pregação Não é lamento Não é lamúria Sabe Pregação Não é a gente jogar Sobre as pessoas O que tem de pior Dentro de nós Pregação É dar Cristo Às pessoas E eu estava dolorido Mas eu tinha Cristo Tenho Cristo E foi ele Que eu fui dar E quando terminou A pregação Duas coisas Aconteceram comigo Que foram maravilhosas Para mim Primeiro Havia lá um rapaz Que ele nunca tinha participado De retiro nenhum Ele foi para cumprir Uma promessa Porque ele tinha dividido Um quarto de hospital Com um senhor E esse senhor Com o passar dos dias Piorava E ele Ao contrário Melhorava Mas eles ficaram amigos Porque ficaram um bom tempo No hospital juntos E eles liam um livro Que eu tinha escrito Todos os dias Aquele senhor Enquanto tinha condições Lia um trechinho E quando ele percebeu Que ia falecer Falou para esse amigo Disse Olha Eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Mas eu gostaria Que você me fizesse Uma promessa Queria que você Me prometesse Que você vai procurar O rapaz Que escreveu esse livro E você vai dizer para ele O livro que ele escreveu Salvou a minha vida Que depois de 40 anos Eu me encontrei com Deus Por causa dessas páginas Diga a ele Que eu confessei Depois de 40 anos Diga a ele Que eu comunguei E que eu morri Em paz Dê a ele Um grande abraço E diga Obrigado Aí esse cara Estava na minha frente Dizendo Eu posso dar o abraço Que o meu amigo Falecido pediu Ah É covardia Uma coisa dessas Foi muito difícil Eu segurar As minhas lágrimas Eu queria muito Chorar naquela hora Mas eu não pude Porque tinha uma fila E logo depois Nesta fila Tinha uma mulher grávida Ela chorava muito Eu não conseguia Nem ver o rosto dela Porque ela não deixava O pouquinho que eu vi Estava todo inchado De tanto chorar E o marido Disse assim Márcio Eu trouxe aqui A minha esposa Nesse encontro Porque nós somos Recém casados Nós temos aí Coisa de um ano Quase de casado E como você vê A minha esposa Está grávida Mas ela tem Uma doença rara Que faz com que A criança dentro Do ventre da mãe Se deforme completamente O médico pediu Que nós nem chamemos De filho O que está dentro Do ventre dela Tamanha é a deformidade A monstruosidade E ele disse Que nem é preciso Fazer aborto Porque não chegará Ao fim do tempo Essa criança Vai ser perdida E ele falou E o pior não é isso É que essa doença Faz com que Essa gravidez Seja praticamente A única Não tem outras E se tiver pior O segundo caso Do que o primeiro Falou Então nós queríamos Tanto ser pais Aí eu sei Que ele esperava Que eu rezasse por ela Mas tem uma força De sacramento envolvido Ele tinha o sacramento Do matrimônio Então eu o ajudei Disse Você recebeu de Deus O sacramento do matrimônio Uma unção Olha gente O que é a força De uma unção Uma unção Para rezar Pela sua esposa O sacramento do matrimônio Não é algema Que amarra um no outro Porque se fosse Ninguém se separava Ninguém se divorciava O sacramento do matrimônio É graça Que mantém Que torna possível Que dois Se tornem um É isso que é O sacramento do matrimônio Eu disse Não existe Na face da terra Pessoa mais ungida Por Deus Para rezar Pela sua esposa Do que você Põe as mãos Sobre a barriga dela E fui conduzindo Aquele momento de oração E despedi deles Fui para a capela Chorei muito Porque eu estava Precisando chorar E passou um tempo Passou quase dois anos Quando eu voltei A Curitiba E quando eu cheguei lá De novo Eu entrei na fila Para poder atender As pessoas O intervalo Já estava acabando Alguém da casa Da nossa instituição Disse assim Você não pode Voltar para o palco Sem ouvir O que um casal Que está aí na fila Tem para dizer para você Eu falei Mas o horário Você tem que ouvir Você não sobe no palco Sem ouvir Eu falei Então diz para essa pessoa Vim Porque o povo vai ficar chateado Porque eles estão lá atrás Vai passar na frente Então eu falo para eles Me alcançarem A caminho do palco Eles já irem me convidando Aí a moça veio Do meu lado Correndo Era o marido E ela veio dizendo Você não lembra de mim Eu não ensaio mais Não disfarço Eu falei Não, não lembro Ela falou Eu sou a mulher Que estava grávida Que você rezou por mim Eu falei Aí eu lembrei Eu falei Bem ali naquele cantinho Ah então você lembra Eu falei Eu lembro da situação Eu não lembro de você Porque você só chorava Porque você estava toda inchada De grávida Você estava inchado Seu rosto chorar E você não olhava para mim Ela falou Você lembra tudo Ela falou Pois é Naquele dia nós viemos aqui Trazendo um coração partido De angústia Porque nós estávamos Enfrentando um mundo impossível Mas hoje eu vim aqui Agradecer a Deus E mostrar para você Que impossíveis acontece Eu vim te mostrar O meu milagre E ela descobriu Uma criança perfeita 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 Nos braços dela Ela disse Márcio Aquela criança Que eu tinha no ventre Contra toda a perspectiva médica Chegou aos nove meses Nasceu Mas por causa das deformidades Não subsistiu Mas eu não podia engravidar E eu engravidei Se eu tivesse um filho Seria todo deformado E olha a criança Que Deus me deu Eu sou um caso A ser estudado Porque ninguém consegue explicar Porque eu ainda tenho Enfermidade Mas ela não afeta Mais as minhas Não afetou a minha criança Anos depois eu encontrei Estava com quatro filhos Quatro filhos Desde o dia em que você aceitou O chamado de Deus Graça de Deus Cerca você e acontece E acontece por meio de você Mas você está sob ataque E o demônio E o demônio tem duas metas Desanimar você E fazer de você Objeto de escândalo Se você quiser Amanhã a gente continua Esse nosso bate-papo Tá certo? Mas guarde isso No seu coração Pessoas boas Sofrem ataques do mal E o mal quer Apenas duas coisas A seu respeito Desanimar você Desanimar E tornar você Objeto de escândalo Pra você Escandalizar seus pais Escandalizar seus filhos Escandalizar seus amigos Escandalizar as pessoas Que creem em Deus Então Resista Aguenta firme Porque Deus Não abandonou você Crê em Deus E Ele cuidará de você Espera nele E Ele dirigirá Seus caminhos Amém Amém Bendito seja Deus Como no testemunho Né? Curtinho Eu comecei a contar No início do programa Que a flor dizia assim A canção nova me ensinou Acreditar no impossível Eu também posso testemunhar isso A canção nova me ensinou Acreditar no impossível Acreditar que Deus Realiza o impossível De que Deus Segue fazendo milagres Que Deus possa realizar Milagres hoje Na nossa vida De tudo que o Márcio falou Foi tudo lindo Cada um desses versículos Né gente? Dá um desdobramento Incrível Deus vai enchendo E alimentando a nossa alma Mas que me veia Que o demônio Não toca Quem é cheio Do Espírito Santo Satanás foge De quem tem a unção Do Espírito Santo Então que no nosso coração Fiquem essas duas coisas Deus segue fazendo milagres Então como o Márcio falou Suporta as demoras O milagre vai chegar O impossível vai acontecer Mas também clame A unção do Espírito Santo Porque o demônio foge Daqueles que são ungidos Cassiano, Elias Vamos nos ungir ainda mais Pedir ao Senhor Que nos unja Da força do Espírito Santo Vamos pedir a graça Do alto Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Essa força Que nos unja Essa força Que nos anima Que nos dá A graça Da fidelidade Da perseverança Da coragem Da humildade Vem Espírito Santo De Deus Nessa manhã Sobre nós O Senhor Que falou A nossos corações O Senhor O Senhor Que nos alimentou Com a palavra O Senhor Agora nos dê Essa graça De sentir E colocar em prática Tudo isso Traduzir na vida Tudo isso Vem Espírito Santo De Deus Refrigerando A nossa alma E nos tornando Cada vez Mais fiéis Homens e mulheres Segundo o coração De Deus Homens e mulheres Fieis A Deus Sopra sobre nós Espírito Santo Nesta manhã Vem Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sobre nós Sopra Sopra Espírito Santo Sobre nós Sopra Sopra Espírito Santo Sobre nós Sopra Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sobre nós Sopra Refrigera Minha alma E faz-me Fiel A Ti Refrigera Minha alma E faz-me Fiel A Ti Refrigera Minha alma E faz-me Fiel A Ti Espírito Refrigera Minha alma E faz-me Fiel A Ti Nós vamos rezar um Pai Nosso E nesta oração eu clamo o batismo no Espírito Santo na vida de todos Como Jesus curou aqueles que estavam na UTI Como Jesus falou com Ricardo Ronaldo que o Márcio trouxe o testemunho que Jesus fale a nós que a palavra de Deus não volta sem produzir o seu efeito Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém bendito seja Deus que realiza prodígios e milagres em nosso meio quero ouvir o que Deus fez na sua vida agora graças a Deus muitas pessoas aqui participando tanto pelo e-mail como pelas mídias sociais e a Roseli de Cuiabá ela fala assim bom dia bancada linda de Deus eu sou Roseli de Cuiabá Mato Grosso eu amo todos vocês da Canção Nova pois eu aprendi a amar a adorar e louvar a Deus de todo o coração através da Canção Nova há três meses o meu filho primogênito faleceu junto com Sorrindo pra Vida e essas palavras diariamente na dor eu consegui permanecer firme e assim estou glórias a Deus pelo Monsenhor Jonas Abime e toda a família Canção Nova vocês nos sustentam espiritualmente e o Haroldo também ele fala assim bom dia bancada linda e abençoada aqui quem escreve é o Haroldo despacho de Minas Gerais quero contar um testemunho com o sacramental da medalha das duas cruzes foi que nós estávamos voltando de uma viagem quando aconteceu um acidente na estrada e minha mãe freou mas o carro escorregou e até chegando a bater no da frente e no que vinha atrás na traseira que ficou totalmente destruído mas nós que estávamos no carro não sofremos nada e eu estava usando a medalha das duas cruzes e eu rezava segurando ela e pedia a Deus a misericórdia dele sobre nós resultado estamos todos livres firmes sem nenhuma sequela do acidente amém graças a Deus nós louvamos a Deus que sempre nos atende em todas as nossas orações todas as nossas orações o Senhor nos recebe na sua presença o Senhor acolhe o nosso clamor nem sempre a resposta de Deus para nós é o que a gente quer aqui na canção nova eu aprendi concretamente isso porque as respostas podem ser sim não e espere não é hoje a palavra falava sobre isso sofre as demoras de Deus espere também a resposta meu amigo minha irmã quando Deus diz a você aguarde espere isso também Deus não deixou de atender a sua oração às vezes o Senhor te responderá não porque ele sabe o que aquilo poderia gerar na sua vida talvez até comprometendo a sua salvação e muitas vezes Deus dirá sim a você mas Deus sempre ouve a nossa oração quero dizer aqui para nossa querida Valdene para todos nós que nós alcançamos os 61% nesse dia de hoje graças a Deus faltam 39% nós temos 10 dias de movimentação bancária pela frente para adquirir esses 39% então a meta de 3,9% ao dia e aproveito para fazer um esclarecimento antes de pedir a Valdene aqui que nos fale dos meios para nós ajudarmos a Canção Nova algumas pessoas perguntaram assim mas quando a gente fechou o ano em dezembro nós conseguimos ultrapassar a meta dos 100% em janeiro a gente já não deveria começar com aquele crédito com aquele algo a mais com aqueles 14% então olha que interessante muitos meses nós não fechamos a conta nós terminamos no negativo e o mês seguinte nós nunca começamos no negativo porque cada mês é novo e nós partimos do zero o que acontece quando a Canção Nova não fecha um mês aquelas despesas passam todas para o próximo mês constituindo o novo 100% que nós precisamos buscar isso quer dizer que se torna mais pesada a conta que ela é mais alta e o que acontece quando a gente alcança os 100% e até passa um pouquinho a meta do mês seguinte se torna mais baixa diminui então nós entramos nesse mês de janeiro graças a Deus precisando de um pouco menos para a gente chegar aos 100% é de novo do zero aos 100% mas a campanha veio mais baixa o valor monetário ele acaba sendo mais reduzido é menor é menor então o que a gente está querendo dizer se em janeiro se nós tivéssemos alcançados os 100% mas somente os 100% com certeza vamos supor o valor seria de uns 24 milhões de uns 24 milhões mas como nós alcançamos os 14% então esse 24% já não é mais 24% com a graça de Deus 20 milhões então vai reduzindo no valor a ser arrecadado por isso que nós estamos graças a Deus com a ajuda de todos já você percebeu que no mês de janeiro o ritmo da campanha está um ritmo bom nós rapidinho já alcançamos os 50% estamos com 61% mas Marcio o importante é manter o ritmo exatamente então para você que está nos acompanhando nos acompanhando agora nós precisamos manter o ritmo é importante que você seja fiel vou mostrar aqui rapidinho o nosso boleto olha só minha gente o boleto está aqui ele não pode ficar parado na sua casa família Canção Nova vou pedir a você a gentileza aqueles que podem por favor ainda no dia de hoje pegue o seu boleto faça a sua contribuição casa lotérica você pode contribuir de repente se para você o horário das agências bancárias é apertado ou Val mas só abre às 11 eu preciso sair mais cedo ou fecha às 4 eu não consigo enfrentar a fila então a casa lotérica também ajuda porque o horário é mais flexível a partir das 8 até às 18 então por favor ajude-nos quem é novo sócio a família só cresce você que é novo sócio ajude a Canção Nova também acesse lá o nosso site é o contas.cancionova.com contas.cancionova.com para você que é novo sócio não precisa esperar o boleto você consegue efetuar a sua contribuição ainda no dia de hoje se você quiser você está falando com 81 novos sócios adultos e 38 novos sócios kids que ingressaram nesse fim de semana como novos sócios da Canção Nova todo dia vem chegando gente nova para poder constituir essa bela família que é a família Canção Nova e olha gente tem consequências quando a nossa campanha vai bem não é você vê quando a gente precisa mais a gente pede mais então no Sorrindo Pra Vida se a conta aperta nós vamos pedir no começo no meio no fim porque precisa ou é isso ou a gente não fecha as contas e se a Canção Nova não fecha as contas a gente não fica no ar não é mas a medida também em que nós vamos ganhando essa consciência colaborando com fidelidade a necessidade de se insistir em pedidos é menor então nós vamos pontualizando incentivando a família Canção Nova dando essas diretrizes para que a gente faça isso que a nossa Valdênia aqui falou agora vamos mantendo esse ritmo e outros vão chegando porque a Canção Nova não pode parar porque a evangelização não pode parar porque Jesus Cristo precisa chegar às pessoas precisa chegar às casas precisa chegar às famílias você conhece alguma família que precisa de Deus você já verificou se a Canção Nova chega lá precisa chegar amém com a graça de Deus e a ajuda de todos nós a gente chega lá eu tenho um último recadinho importante que eu dê que é o seguinte hoje encerra a inscrição do vestibular Canção Nova então a sua vaga ainda está aqui reservada passa a sua inscrição e lembrando que olha só nós temos o programa Bolsa Canção Nova estágio garantido mas Bolsa 100% então se informe se inscreva hoje é o último dia para você se inscrever para participar do vestibular Canção Nova tá bom? irmãos vocês são maravilhosos eles moram no meu coração muito obrigado lindos 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 ser Canção Nova é bom demais e tem Canção Nova em São Paulo eu vou ficando por aqui encerrando o Sorrindo pra Vida um grande abraço a você que rezou com a gente tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play e aí